O que é a campanha? Para projetos que são pessoais, para projetos que são particulares, para projetos que são privados. Tem uma concepção de luta, tem uma ideologia carregada, tem uma razão de ser e a gente está aqui na rua. E por que a gente vai soltar aí na rua? Porque a gente não vai pagar marqueteiro, porque a gente não vai ter tempo de televisão oriundo de alianças espúrias para poder dar mais um minuto, dois minutos, três minutos. Nós sabemos, Tarcísio Luciano, o que nós enfrentamos aqui em 2012 com essa mesma juventude que está na rua e que fez uma campanha com muito orgulho? Nós enfrentamos 14 partidos naquele momento. Nós tínhamos um minuto de televisão contra 15 minutos de lá de lá. Nós fizemos uma das campanhas mais bonitas da história do Rio de Janeiro, porque tem uma coisa que o dinheiro não compra, é a militância do pessoal, é a militância dessa juventude. E isso, nenhum dinheiro, isso não tem Odebrecht, isso não tem Empreinteira, isso não tem Itaú, não tem Bradesco que compre. Eles vão ter muito dinheiro nas campanhas, mas nós vamos ter militância. Nós vamos ter um valor que não se mede por qualquer conta bancária ou doação para a partir do público. Sabemos a dificuldade que é fazer uma campanha para a presidente, sabemos a dificuldade que é fazer uma campanha para a governação, mas nós vamos ter militantes em cada classe desse 20 ano, em cada cidade desse 20 ano. Nós sabemos um desafio imenso, mas é uma luta pedagógica, uma luta que reafirma o papel de um partido de estudo, uma luta que reafirma a necessidade de sermos espelho do conjunto de lutas. Hoje, nesse mesmo momento, nós já tínhamos marcados aqui a caminhada, os professores do município e os professores do Estado estão nesse momento e têm toda a nossa solidariedade, como tiveram durante toda a sua luta, na frente da Prefeitura do Rio de Janeiro, porque tiveram seus salários cortados. É inadimissível que, publicamente, a gente está aqui repudiando a ação da Prefeitura, repudiando a ação do Governo do Estado, o líder do governo, o líder do governo Sérgio Cabral, agora Pesão, tenham a sua palavra na negociação da Assembleia Legislativa, que o povo não seria tortado, que os inquéritos administrativos contra as trações que ameaçavam mais de 300 professores da missão, seriam anulados. Isso fez parte de um diálogo, foi apalavrado pelo líder do governo Pesão, aqui na Assembleia Legislativa, o deputado André Correia. Nós vamos cobrar que, pelo menos, palavra eles tenham. É inadmissível tratar a escola pública. Esse não é um problema de professor, esse não é um problema de funcionário, esse não é um problema de quem vive na escola pública. Esse é um problema de toda a sociedade do Rio de Janeiro, porque o compromisso da escola pública é de todos nós. Então, a nossa campanha, a campanha da Lissana, a campanha do Tarcísio, a campanha de todos os deputados estaduais, a campanha de Pedro Rosa, a campanha de todos os companheiros e companheiras, é uma campanha para a fortalecer um conjunto de lutas que tem na sociedade. O nosso partido tem que ser a síntese dessas lutas. Não somos bons dessas lutas. Temos um respeito pleno e enorme pela autonomia e pela capacidade de organização da sociedade. Mas estamos disputando essa eleição porque queremos levar essas partes, e essas lutas para o espaço do poder, porque é isso que nos pertence, é isso que nos pode estar. Parabéns a cada um dos militantes. Parabéns aos militantes, porque essa vai ser uma campanha das mais bonitas do Rio de Janeiro, porque a gente vai ter algo que eles não encontram, que é o nosso solo. Parabéns, Tarcísio, Luciano, Pedro e Almeida. 51, 2, 3, é fresco.